Olá galera, beleza? Bom, tô aqui com o Yaris Sedanzinho aí que eu comprei recentemente, um XLS Prata Premium Tá aí a máquina e hoje eu instalei as soleiras nele, soleira da porta, vou mostrar pra vocês como que eu fiz a instalação Dá uma olhadinha nelas aqui ó, porta do motorista, show de bola, protege contra riscos aí quando a gente vai entrar e sair do carro Da parte de trás ó, soleirinha bacana Deixa eu dar a volta aqui no carro pra vocês Porta traseira direita, olha lá que bacaninha E da porta dianteira direita Aí ó, muito legal resultado Comprei a mercadoria no Mercado Livre E tudo que eu utilizei além da paciência foi Mostrar aqui pra vocês ó, um detergente, uma tesoura e um rolinho ali ó, de tinta mesmo né, um rolinho que eu já tenho usado E esse balde aí pra colocar água com sabão O que que eu faço? Primeiro galera, eu coloco água com sabão limpo né, o local Passo uma Não faço uma boa limpeza aí, não pode ter poeira embaixo Depois eu passo um pouco de água com sabão Por quê? Porque aí não gruda direto na lata Então eu passo água com sabão Depois eu coloco o adesivo em cima E aí com o pano eu vou tirando o excesso de água E ele vai fixando na lataria E aí dá esse resultado bacana aí Que protege teu carro Tá bom? Espero ter ajudado aí Um abraço a todos